Os dois cachecotes Aqui nos dois outros co-wheels, olha o r-box Difícil pra você, né? A minha vida tá muito difícil Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa assim, não Me deixa Não, me deixa Me deixa, não Pode falar Como eu posso dizer? Me dá aqui Me dá aqui Me deixa, isso não vem ao longo Tchau 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 O que você está fazendo aqui? É como um parque de amusemene? Não, não, não. o que é isso? o que é isso? o que é isso? é isso é isso? é isso nós vamos para a Raiwan não? sim, mais um pouco um pouco mais um pouco um pouco um pouco um pouco mais um pouco Aqui? Aqui? Eu te vi ver. O que você vai? Você não vai para esse lado? A gente vai para esse lado. Vamos encontrar... eu acho que ele vai de A ele vai de A vamos lá ver aqui obrigado às vezes ele vai de aqui às vezes ele vai de aqui sim e aí